estamos ao rio bom dia pessoal vamos aguardar aqui o pessoal entrando tem já 40 pessoas 50 bom dia para todos aproveito para falar se vocês já tiverem alguma pergunta que ficou passada na outra de ontem vocês já podem fazer aqui a pergunta para a gente já ir adiantando alguma coisa já tem uma pergunta aqui o Rodrigo pergunta que não encontrou o link do Google Collab tem como passar olha se eu botar no chat aparece sim aparece eu vou responder então o Victor as aulas estão sendo gravadas mas elas só estarão disponíveis após o término do curso os alunos serão comunicados por e-mail então já coloquei o link do Collab deixei o mesmo entrar aqui vamos ver lá agora estamos já com 85 pessoas dois minutinhos passados das dez estejam bem-vindos bom dia aproveitar para falar de novo se tiverem mais alguma pergunta agora vamos aproveitar esse momento que o pessoal está entrando hoje o dia vai ser ainda mais denso a gente vai ter uma apresentação aqui do Bernardo hoje também está aqui além da presença da professora Lisângela também está com o professor Marcelo e o professor Márcio trabalham conosco nesses projetos de inteligência artificial e também no desenvolvimento de equipamento dedicado para a inteligência artificial que é o que a gente vai falar um pouquinho no início do nosso encontro de hoje bem o relógio são 10h03 e já dá para a gente ir começando vamos lá bom dia pessoal bem-vindo a mais uma já no terceiro dia da escola do CVPF é um prazer contar ainda com a presença de vocês eu estou vendo que as pessoas estão chegando como eu já digo e repito todos os dias a gente mede o quanto o curso está indo não pelo interesse inicial mas quantas pessoas permanecem aqui e permanecerão até o final então é legal saber é interessante ver que pessoas estão interessadas temos agora chegando a quase 100 pessoas conectadas nesse momento é um curso que é um curso denso é um curso rápido é um curso cheio de informação tenho certeza que vocês devem estar fazendo outros cursos da escola do CVPF e o que deve estar tornando a rotina ainda mais cansativa né então é assim é uma alegria ver que está todo mundo aqui ainda com gás nessa quarta-feira aqui é para a gente continuar o trabalho né hoje a gente né amanhã vai ter a aula né só para dar uns informes gerais a aula da professora Elisângela ela vai falar sobre rede recorrente é um assunto bem quente no momento né hoje a gente vai dar continuidade a falar das redes convolucionais que a gente começou ontem é o exemplo do colab de redes convolucionais já está lá na na página hoje se der tempo vou dar uma passagem no código para a gente dar uma olhada é hoje a gente vai ter uma hack session né uma sessão com com monitor que está auxiliando a gente que trabalha aqui conosco é na área de de IA de pesquisa com IA é de nível de graduação o Gabriel ele vai estar com ele vai disponibilizar às seis horas da tarde eu vou mandar o link aqui no chat para vocês para estar com vocês para que estiverem interessados a rodarem os códigos que estão testando seus códigos tiverem dúvida tiverem algum tipo de dificuldade ele vai ajudar vocês a partir das seis horas da tarde eu não sei quantas pessoas o link suporta né agora já está já está chegando perto de 110 aqui conectado então assim não sei quantas pessoas o link vai suportar mas a medida do possível ele vai tentar atender todos e se eventualmente não conseguir a gente pode pensar em outra em outra em outra sessão tá é então eu vou eu vou postar aqui o link e é que ele disponibilizou aqui no chat só um instantinho é para vocês verem achei o link a partir das seis horas de hoje ele vai estar lá com vocês para ouvir vocês e agora sem mais informes está aqui o link vocês virem no chat eu vou passar a palavra aqui para o Bernardo ele vai falar um pouco da nossa infraestrutura computacional ele vai fazer uma demonstração aqui da infraestrutura computacional do CBPF é para vocês verem a importância de a gente ter esse parque dedicado de infraestrutura em GPU desenvolvido na casa né do ponto de vista de você montar o equipamento é manter ele é com um sistema de regeração adequado com com ruído controlado para que a gente possa compactar esses equipamentos que eles possam se tornar que a gente chama de computação de alto desempenho de mesa são as máquinas dedicadas chamadas de SciMind nós estamos batizando aqui com alguns nomes que a gente está escolhendo a gente já tem agora ele vai mostrar tem dois SciMind que ele vai comentar hoje é o Bruno Eleschi em homenagem a um arquiteto italiano e o Latt em homenagem a um dos cientistas de maior relevância na história da física do Brasil e da ciência brasileira e agora eu vou passar a palavra para o Bernardo que ele vai fazer esse breve comentário dessa infraestrutura e depois ouvir algum outro comentário que o Marcelo que está trabalhando aqui conosco nessa área sobre esses equipamentos primeiro bom dia a todos obrigado Clécio como ele falou eu sou postdoc aí no CBPF trabalho com o Clécio na área de IA e eu tenho uma apresentaçãozinha vou tentar ser bem rápido para mostrar para vocês a estrutura de IA do CBPF e o exemplo de como a gente aplica isso em física vocês conseguem ver minha tela? acho que sim bom se ninguém reclamou eu vou seguir então eu vou mostrar como é importante você ter estamos vendo sim estamos vendo sim Bernardo obrigado Marcelo como você consegue acelerar o treinamento da sua rede neural com GPUs eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui mas só para vocês para mostrar rápido qual é a diferença entre uma CPU e uma GPU e por que as GPUs acabaram sendo otimizadas para Deep Learning a CPU é a ferramenta geral ela faz vários tipos diferentes de cálculo desde os mais complexos até os mais simples ela em geral trabalha de modo sequencial porque ela tem poucos núcleos e elas são bem mais baratas a GPU que vocês conhecem como placa de vídeo ela como foi originalmente pensada para renderizar vídeo na sua tela ela é otimizada para fazer operações matriciais em paralelo e operações matriciais é exatamente o tipo de cálculo que você tem quando você está trabalhando com redes neurais e ela consegue fazer isso não só pela própria arquitetura dela mas porque ao contrário da CPU que pode chegar a algumas dezenas de núcleos nesses supercomputadores as GPUs podem ter milhares ou milhões de núcleos ou a contraparte é que elas são em geral bem mais caras do que uma CPU então aqui no CBPF como o Clécio comentou existem agora tem mais de uma mas tem uma máquina que é muito poderosa para IA que é o que a gente chamou de SignMind e apelidou de Brunelleschi então ela tem vocês podem ver aqui nessa foto ela de lado ela tem oito GPUs que são essas placas aqui mas ela é um computador de mesa apesar dela ser um supercomputador ela cabe na sua mesa como você pode ver aqui inclusive como ela tem um sistema de supressão de ruído você pode inclusive trabalhar aqui sem nenhum problema eu não sei se vocês já entraram em algum data center ou em alguma sala com computador maior com servidor essas salas são em geral muito barulhentas porque tem não só os ventiladores dos computadores dos servidores para manter a temperatura como tem ar-condicionado tem o próprio barulho das peças nesse aqui você fica aqui do lado tranquilamente só para pontuar que todo o design dele esse sistema de refrigeração que vocês veem aqui que é com um líquido refrigerador é o sistema de supressão de ruído todo ele foi feito no CBPF vou passar para o Marcelo ou para o Márcio não sei se eles querem complementar alguma coisa senão eu sigo aqui para o uso do SciMind posso complementar sim Bernardo enfim esse foi um desafio enorme que a gente teve porque para quem trabalha com essa parte de mineração de moeda você já deve ter visto que essa parte de mineração usa esse tipo de montagem de computador mas geralmente ninguém se preocupa com essa questão de você reduzir o ruído trazer isso para dentro de um ambiente de escritório e as pessoas ficam muito focadas em fazer mineração de moeda para ganhar aí os seus bitcoins a gente está focado em usar uma arquitetura de alto desempenho a placa-mãe desse computador não é a placa-mãe que você compra no mercado brasileiro isso é um computador importado uma das melhores placas-mães que existe hoje disponível para compra entendeu e aí você agregar a isso oito GPUs de última geração que são as RTX 3090 que são para fazer inteligência artificial isso também foi um grande desafio porque não existe no mercado um equipamento desse nível entendeu você não compra um equipamento desse você monta com GPUs mas monta de uma forma totalmente antiprofissional vou dizer assim para fazer mineração de moeda para fazer a mineração que a gente de dados científicos que é o nosso objetivo aqui por isso que a gente chamou sign mind de inteligência de usar o computador para fazer mineração de dados científicos que é o nosso objetivo a gente foi no caminho profissional e para trazer isso para a nossa realidade de não precisar colocar isso dentro de um data center podemos colocar o CBPF que tem um data center nós estamos desenvolvendo agora um outro equipamento que é para data center com o objetivo de levar isso para um ruído mínimo você poderia botar isso dentro da biblioteca não tem problema nenhum numa tomada que você liga um ar-condicionado de 30 mil BTUs ou até mesmo de 20 e poucos mil BTUs uma tomada que você tem dentro da sua própria casa não é nenhuma coisa que você precisa fazer uma instalação elétrica para isso foi um desafio a gente teve que mudar várias peças colocar vários circuitos eletrônicos para poder controlar isso e isso está pronto está em funcionamento o Bernardo vai fazer até a demonstração no equipamento vai lá Bernardo desculpa aí eu queria comentar também fazer mais um comentário se vocês tiverem se quiserem ver esse equipamento em funcionamento filmado a gente semana passada fez uma demonstração na escola do CBPF também uma demonstração mais voltada para o público em geral hoje a gente vai falar mais de desempenho aqui nessa fala mas aí a gente mostra inclusive o barulho do data center como é barulhento como é difícil isso foi na semana passada exatamente uma semana atrás no módulo da escola do CBPF sobre cosmologia e inteligência artificial que eu apresentei junto com o Bernardo aí vocês vão ver exatamente a filmagem dessa sala com essas máquinas com as duas máquinas as duas Saimais e o barulho do data center do lado quando a gente abre a porta ali para vocês entenderem o que a gente está falando além do sistema de refrigeração a líquido que a gente tem aqui no Saimais próprio para ele só um esclarecimento que o pessoal está vendo ali na foto o símbolo da Petrobras eu não sei exatamente se vai comentar desculpa eu não mencionei tem razão pode falar não é só que esse computador foi feito em parceria em um projeto que o CBPF tem com a Petrobras um de alguns que é esse é voltado para a IA tem uma pergunta aqui sobre a arquitetura da máquina que talvez seja interessante responder agora a arquitetura de placas como a RTX é muito diferente de placas como a Tesla o outro o outro o outro está aberto estamos ouvindo a Tesla é uma é uma placa mais avançada porque a RTX é uma é uma placa que é para o objetivo dela é para gamer ela é mais barata que essas placas da série Tesla que é a V100 ou A100 o problema é que você montar um computador com placa Tesla isso sai por um preço astronômico e para quem vai fazer inteligência artificial e usar as bibliotecas de inteligência artificial não faz o menor sentido você usar essas placas Tesla V100 ou A100 porque ele não vai usar os recursos que ela tem se você vai fazer simulações ou alguma coisa como computação gráfica de mais avançada talvez sim faça sentido você usar esses V100 ou A100 que elas vão ter mais memória tem mais ponto flutuante de 64 bits os de 32 bits é equivalente e as bibliotecas de inteligência artificial não usam ponto flutuante de 64 bits e ela também ela permite esse resfriamento de líquido que a gente acabou fazendo então assim tudo depende da aplicação e a gente percebeu que usar as RTX para aplicação de inteligência artificial é totalmente viável e a gente acredita até que a NVIDIA não fez isso para poder reservar o mercado como se fosse assim cara a gente não quer colocar as RTX porque senão o pessoal vai perder o interesse nas placas de alto desempenho das V100 e da A100 que são as placas líderes da NVIDIA entendeu acho que isso responde um pouco Marcelo eu acho que uma outra coisa que vale a pena comentar é que o desafio até de arquitetura pelo menos para nós seria colocar o barramento de comunicação entre as GPUs o NVLink essas RTX já permitem colocar NVLink ela não é o NVSwitch como a gente vê nas placas A100 mas a gente já está trabalhando para colocar pelo menos o NVLink isso aí é material tudo importado que a gente tem que trazer fazer teste entendeu então assim a gente já tem trabalhado com a Petrobras para essa finalidade de novos projetos que permitam levar a inteligência oficial num nível do desktop porque a gente sabe que hoje no Brasil você tem supercomputadores todo mundo já escutou falar do Santos Dumont do computador Ogibon que fica lá na Bahia do Cimatec da Bahia mas são computadores que são muito concorridos e você quando chega nesse ambiente o seu algoritmo já deve estar pronto você não tem tempo para desenvolver lá entendeu aí o que acontece é que as pessoas chegam lá o algoritmo não está pronto ela não tem a capacidade de desenvolver porque o período que ela tem nesse projeto é curto porque está competindo com o Brasil inteiro e esse tipo de equipamento permite você fazer um algoritmo de alto desempenho na sua mesa quando o algoritmo estiver competitivo você leva para esses supercomputadores que existem hoje disponíveis tanto com o Santos Dumont quanto o Ogibon entendeu então esse é um nicho de atuação que não existe que você não conta no mercado por isso que a gente desenvolveu isso com a Petrobras entendeu acho que deu né Marcio para entender Bernardo também né aí Marcelo acho que o Clássio também depois pode comentar que essa infraestrutura acaba sendo diferencial até para a performance de competições que ele já participou e que inclusive ele foi eu acho que ele até ganhou né depois da última vez que ele falou vamos falar sobre isso tá no meu programa de hoje ok Clássio deixa o Bernardo continuar então então eu vou mostrar agora uma aplicação de todo esse ferramental que vocês ouviram Marcelo e Márcio falarem para física aqui são umas fotos da montagem que eu já mostrei e o que a gente vai usar eu acho que o Clássio já comentou eu abri o colab que ele linkou no chat rapidinho sobre lentes gravitacionais mas não preciso entrar muito em detalhes o problema que a gente vai tratar é um problema de classificação binária a gente quer descobrir se uma imagem tem lente gravitacional ou não ele é supervisionado porque a gente já tem o gabarito e as imagens aqui eu estou chamando de classe 1 as imagens com lentes e classe 0 e sem lentes a gente tem alguns exemplos aqui elas são simuladas então inclusive vocês talvez vejam depois elas são simuladas inclusive com defeitos que podem ocorrer na vida real a nossa rede é uma rede convolucional simples então ela tem uns blocos convolucionais que são esses aqui é basicamente uma convolução 2D seguido de uma batch normalization um relu e um pulling esses filtros da convolução vão aumentando conforme você vai indo mais fundo na rede é aqui só para deixar claro eu tive que para caber nessa figura eu tive que reduzir o número de filtros pela metade então na verdade você vai aqui é o input das imagens você vai de 64 até 512 depois você segue por várias camadas densas também de 512 até 32 até a saída só que 512 ficava muito longo aqui não caberia na figura então nossos inputs são quatro são imagens 101% e um com quatro filtros e aí a cada interação você reduz devido a convolução e o max pull você reduz a dimensionalidade dessas imagens e aumenta o número de filtros até conseguir chegar no fim eu acho que é a mesma arquitetura que está no colab então a gente vai fazer alguns testes comparativos aqui para ver a performance que o iMind consegue dar para a gente com as GPUs de última geração comparado com o que você conseguiria fazer com por exemplo uma CPU para isso eu vou mostrar para vocês como funciona o treino ao vivo usando em tempo real melhor dizendo usando uma ferramenta que se chama TensorBoard ela já vem como padrão no TensorFlow então você já pode chamá-la tendo o TensorFlow instalado ela é altamente customizável quer dizer que eu posso fazê-la apresentar a métrica que eu quiser você consegue abrir no browser e ela não só as métricas que você quiser mas também pode ver algo mais avançado como qual é o uso da CPU quais são os gargalos do seu treinamento e outras coisas mais eu vou tentar ah eu já estou esqueci que eu já estou dividindo minha tela então vou mostrar dois testes aqui para vocês verem a diferença entre uma CPU e uma GPU para você fazer esse tipo de treino de redes convolucionais a CPU eu já botei para treinar um pouco antes de começar a aula e vocês estão vendo aqui aqui é a acurácia está vendo você consegue ver várias métricas a acurácia a loss e aqui a rock eu não sei se o clássico chegou ao comentário a curva rock acho que sim que eu vi no colab mas você pode incluir a que você quiser eu por acaso incluí essas três e uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que aqui você consegue ver o tempo está vendo a aba relative você consegue ver o tempo de cada época que demorou o treino então você está demorando cerca de 13 minutos por época e até agora só foram treinadas duas e além do simples que eu mostrei você pode também ver outras coisas como como vai como o seu ou sua rede está performando num conjunto cego de teste então aqui está vendo os vermelhos são a as predições da rede que deram errado e os azuis são a predição da rede que deram certo ela começa praticamente no 50-50 então tem meio ela está acertando praticamente metade e são só duas épocas porque nós estamos na CPU e é extremamente devagar mas a medida que você vai para frente a tendência é que o número de vermelho diminua ou seja a rede começa a aumentar mais e o de azul aumente perdão então começa a acertar mais e errar menos e aqui você pode botar a métrica que você quiser basicamente eu botei alguns exemplos que são as ROCs aqui que você vê por época e a matriz confusão então agora para vocês verem a diferença eu vou botar para rodar ao vivo agora aqui na GPU do SciMind então se eu não fiz nenhuma besteira é eu vou botar para rodar na GPU e vou lá para o tensor board para verificar como é que anda o treinamento isso vai demorar um pouquinho só para começar o treinamento mas uma vez que ele começa ele é rápido então se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu já falei acho que talvez agora seja a hora eu estou vendo que o Enem tem dois aqui não sei se eu posso ler mas eu vou como se calcula a precisão dos testes utiliza-se a mediana dos resultados do algoritmo bom a precisão como você pode ver pode ser a acurácia eu imagino talvez né não existe uma única métrica que você consiga que você se paute para ver se o seu modelo está funcionando existem algumas então como a gente pode ver a acurácia deixa eu ver se o treino já começou só para ver já então a gente dá um refresh aqui e pronto então primeiro antes de responder a pergunta só para vocês verem aqui são 16 segundos por época rodando numa GPU comparado com os 13 minutos rodando na CPU então se tem um ganho vou deixar para vocês fazerem a conta aí para vocês verem o ganho como é como é importante você ter é numa única GPU que você está rodando ou você está aproveitando todas as GPUs que você mostrou do computador isso por uma tecnicalidade de como funciona o TensorFlow eu estou em uma GPU só em geral não é sempre que você consegue acelerar seu treinamento com várias GPUs principalmente porque você depende depois de um concatenamento dos seus dados e isso às vezes dá uma 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 lerdeza não mas torna o treino tão rápido quanto com uma GPU só e a gente então é só uma tecnicalidade mas a princípio você poderia eu só por questões de demonstração eu botei uma aqui mas você poderia botar o fato de ter oito não só vantajoso por causa disso você pode ter potenciais ganhos mas você pode fazer vários ao mesmo tempo ou pode várias pessoas usarem ao mesmo tempo então aqui só para efeitos de demonstração entre CPU e GPU eu estou usando uma só mas é só por uma questão técnica que eu não vou entrar aqui então tá bom Márcio eu queria mostrar tudo mas está ótimo eu acho que isso também bate com aquela ideia do NVLink que o Marcelo comentou talvez se você tivesse um barramento que comunicasse entre GPUs porque se você já programou alguma vez com paralelismo você percebe que o algoritmo tem ponto de gargalo e que às vezes passa pela CPU o barramento da CPU não é rápido o suficiente para poder agilizar o processo então assim quando você tem um barramento específico e conecta todas as GPUs eu imagino que ele é visto como uma única placa que você aí pode usar todas as funcionalidades de ser multi-GPU eu acho que esse é o ponto que eu entendo que você está falando isso também tem isso mas claro ter multi-GPU o que possibilita é não só rodar um teste aqui um teste em outro um teste em outro com várias pessoas rodarem coisas diferentes sem precisar ficar esperando em fila como a gente vê nos casos desses supercomputadores que você mostrou também o que você está comentando se não me engano é aquela questão de você ter muitos dados ter um dos modelos de paralelismo que você coloca o programa rodando com diferentes dados mas aí não tem o problema do gargalo ele está rodando ali concorrentemente todo mundo junto é o paralelismo mais é um modelo de paralelismo existe outro paralelismo que você vai ter comunicação entre os algoritmos e essa comunicação tem que passar por canais ou barramentos ou redes rápidas e aí entra essas dificuldades mas eu acho assim existem muitas possibilidades de serem exploradas pelo que você está comentando não claro isso eu estou falando para este exemplo específico o Clécio vai falar dos desafios que ele já participou a gente participou de um que envolvia dados em 3D então em vez das imagens serem um plano elas são um cubo e aí fez uma diferença absurda você treinar com mais de uma GPU a ponto de treinar em uma GPU só ser inviável mas quando você bota o Simad com todas as GPUs realmente o treino é muito mais rápido fez uma diferença grande mas pelo menos dá para mostrar porque é importante você ter uma GPU e uma GPU boa tá então eu estava respondendo a pergunta sobre a precisão o que a gente usa de métrica ou seja como a gente monitora se o seu modelo está aprendendo ou não a gente usa algumas quantidades que a gente chama de métrica a acurácia que é quantos ele acertou a previsão se é classe 0 ou 1 aqui a ROC que na verdade é a área sobre a curva ROC que eu acho que o Clécio já comentou se não depois ele me avisa e para o treinamento a principal é a função custo isso aqui para você ter certeza que o seu modelo está aprendendo ela tem que diminuir com o tempo então eu vou dar só um refresh outro aqui nós já estamos aqui em 19 épocas se você olhar a CPU acho que acredito sim ainda está na 2 e a CPU eu botei para rodar uns 20 10 15 minutos antes da aula isso aqui você vai ver com mais vocês vão ver com mais clareza é deixa eu aumentar aqui como a rede está se comportando no teste cego acho que ainda vamos fazer assim talvez fique mais fácil é o que você espera que a medida que você avance aqui não está acho que tem algum erro não está funcionando é que está devagar à medida que você avance deixa eu tirar o zoom da frente esse número de vermelhos ou seja as predições erradas diminua e o número de azuis aumente ou seja as predições certas vocês podem ver aqui a classe e a predição a predição é da rede a classe é o real elas estão diminuindo e só para efeitos de demonstração você pode ver as outras métricas aqui que agora você consegue ver com o andamento da matriz confusão e das duas rocks então isso aqui foi o que eu queria mostrar para vocês era não só como vocês fazem para monitorar esse treino e mostrar a diferença colossal que existe entre você botar o seu treinamento na CPU que eu acho que se a Elisângela a Elisângela que vai dar aula amanhã é capaz de não ter terminado ainda quando ela for dar aula em comparação com a CPU que com a GPU perdão é que eu se não me engano estamos na já estamos nos T27 acho que são 50 ela já passou da metade em 7 minutos então o tempo total é o treinamento delas Oi quando você fala colocou na CPU você está colocando na CPU do SciMind mesmo ou numa outra CPU? não então eu botei em outra porque porque senão a gente teria para ter um teste um pouco mais correto porque bem ou mal mesmo você treinando na GPU uma parte dos cálculos é feita na CPU então eu botei em outra máquina que a gente tem no CBPF para ter uma CPU zerada que só eu estou usando entendi ok tá o SciMind aguenta não tem problema nenhum eu só queria botar em outra para ter uma CPU só com só com este treinamento sendo utilizado e não mais de uma coisa ao mesmo tempo que aí bem ou mal vai tirar recursos da CPU é então eu acho que era isso que eu tinha para falar é bom vocês podem eu depois a gente eu posso disponibilizar como se usa o tensorboard no colado uma pergunta que me veio em mente para você acho que pode até ajudar a esclarecer você vai eliminando os vermelhos quer dizer você vai no treinamento vai chegando ao momento que a predição iguala a classe quer dizer você acertou em compensação você fica com alguns vermelhos eu imagino que no limite isso vai chegar num momento ótimo e pode até passar esse momento ótimo o que acontece depois que passa o momento ótimo o que significa isso na prática isso então aqui este momento ótimo aqui seria o máximo possível de azuis por quê? porque este teste é cego então a rede não está utilizando essas imagens para treinar o que se eu botasse as imagens de treino aqui o que poderia estar acontecendo é que a rede estaria decorando as imagens de treino em vez de aprender a classificar as imagens então o que poderia estar acontecendo é o que a gente chama de overfit que a rede aprende todos os dados de treino mas ela não consegue extrapolar esses dados de treino para além se você der imagens que não sejam aquelas onde ela aprendeu e como é que você percebe que você está chegando num overfit quer dizer eu imagino que quando você está lidando com dados pela primeira vez você não sabe avaliar isso mas eu imagino que tem algum lugar que você olha e fala assim aqui estou vendo que está dando um overfit muito obrigado aliás foi bom perguntar que a gente está com overfit quando a gente treina um modelo quando a gente treina um modelo a gente sempre separa uma parte dos dados para o treino uma parte dos dados para o teste que esse é o conjunto cego e uma parte a gente deixa para o que a gente chama de fazer validação que é cada época depois que acaba o treino você prediz esses dados de validação e vê como o modelo se comporta nesses dados então o que você espera se o modelo realmente está aprendendo que essa é a função custo a vermelha é a de validação e a azul é de trem então o que você espera que aconteça se o modelo realmente está aprendendo é que a azul e a vermelha andem mais ou menos parecidas mas o que você vê aqui é exatamente o contrário no início ela começa a abaixar mas depois a função custo a loss da validação começa a ficar até aumentar um pouquinho isso quer dizer que o seu modelo está tendendo a aprender só as imagens do treino e não está conseguindo extrapolar isso serve como um alerta isso serve como um alerta para o momento do treinamento para você ter consciência de que a rede não está muito boa no fundo para este problema e neste caso aqui em específico o treino vai demorar cerca de 15 minutos então não é um problema tão grande se você esperar mas existem modelos que você treina por dias e semanas e aí entra de novo a vantagem de você ter uma máquina do seu lado que você pode ficar testando modelos e estruturas diferentes arquiteturas para que você encontre a rede ideal que o Marcelo está falando depois você encontra a rede ideal depende de ser jovem é isso para ir mais dados para poder testar em outros computadores você tem toda a razão essa é a ideia isso você tem toda a razão Márcio obrigado isso a gente está vendo que essa rede não funciona mas suponha que eu quero mudar os hiperparâmetros da rede pouco a pouco então em vez de eu ter que rodar uma vez esperar rodar outra vez esperar eu posso usar as outras GPUs do Saimind por exemplo e rodar oito modelos diferentes de uma vez só e ficar monitorando eles por aqui e em vez eu vou ter oito vezes mais rápido os meus resultados desse procura pela rede ideal para o seu problema ok só para entender Bernardo a de cima é as épocas olhando a área embaixo da curva que você está interessado na curva rota quer dizer você ali quer subir ao máximo você quer que essa área aumenta ao máximo você quer subir ao máximo ficar o mais próximo de um acurado quanto maior melhor o loss quer dizer que é a função custo que tem que chegar mais próximo a zero então é isso que você está olhando exatamente e o vermelho e o azul você gostaria que eles estivessem andando próximo um do outro gostaria mas não estão agora o que eu sempre ouço falar Bernardo o que eu sempre ouço falar é que é fundamental para qualquer pessoa que está fazendo desenvolvimento de rede neural olhar essas duas curvas no momento do desenvolvimento da rede isso então a gente até já viu artigos serem recusados porque esses dados não são apresentados é isso mesmo? quer dizer eu estou falando isso exatamente é importante você ter um modo de separar esses dois dados você ter os dois dados sempre e você olhar para os dois dados isso que é sinal que tem algum problema na sua rede ela ainda pode performar razoável num conjunto cego mas isso que é indicação de que tem alguma coisa errada tem alguma coisa não digo errado alguma coisa a melhorar na sua rede então é extremamente importante sempre eu diria que esse do treinamento esse provavelmente é o plot mais importante é a a loss por época eu entendi tem que ser sempre usado e de preferência em tempo real se você conseguir claro aí você vai precisar de vários time minds para fazer o tempo real mas o que eu entendi é que você deixou um outro rodando numa CPU de outro computador de outra infraestrutura do CBPF que você imagina que nem amanhã vai estar pronto ainda é isso? é se eu não me engano ele está levando eu não sei eu não sei passar tab do Chrome aqui ele está levando ó está vendo step 1 o relativo em relação ao primeiro que terminou certo? então ele está levando cerca de 13 26 ele está levando cerca de 13 minutos por época então se você treinar 10 épocas já é mais de 2 horas treinar 50 épocas você está falando mais de 10 horas de treinamento então se eu botei hoje de manhã eu só vou ter o resultado à noite e ainda que eu acompanhe aqui o treinamento ele é tão devagar que você vê com 3 épocas eu não tenho ideia se o modelo está indo bem ou mal agora Bernardo assim nem todo mundo vai ter um side mind à disposição para fazer teste o que você sugere para os alunos que estão vendo a gente olha reduz a tua rede reduz a tua dimensionalidade reduz os teus dados para você começar a brincar com isso e poder sentir esses parâmetros na sua mão é isso? seria isso? hoje felizmente temos uma estrutura com GPU que é livre para uso que é o Google Colab então o Class eu acho que disponibilizou esse código não sei se uma parte dele no Colab que ele mandou hoje no chat mais cedo isso aí então todo mundo encorajo todo mundo aí se vocês não sabem mexer no Colab eu acho que depois o Gabriel te explica mas é muito fácil você iniciar uma sessão com GPU aí é só uma não tem muito o que fazer você é limitado eu acho que para cerca de 12 ou 18 horas mas eu imagino que não precisem de mais aqui é rapidinho na GPU como vocês viram em cerca de 15 minutos ele deve terminar com 50 épocas já estamos no 45 com 12 minutos vocês não vão precisar das 12 horas e é um ótimo recurso para quem não tem GPU e quer fazer esses testes desses modelos um pouco menos sofisticados eu diria claro que se você for testar uma coisa que realmente precise modelo extremamente complexo que você vai querer dias para treinamento o Colab não é para isso mas para os alunos aqui é perfeito é uma ferramenta ótima e muito viável e muito fácil de usar e acho que com isso se não tiverem mais perguntas eu vou passar para o Clássio acho que a gente passou até um pouco do tempo da aula dele não problema não acho que eu respondi eu tentei usar esse tempo aqui também para responder a maior quantidade possível de perguntas que tinham aqui disponíveis aqui no question and answer mas não sei se ficou alguma no chat também o Leirval pode passar agora se tiver eu acho que assim o bottom line do que está sendo falado e o Márcio inclusive fez várias perguntas de coisas que eu já tinha comentado no curso outras não mas é legal que se pergunte porque nunca é nunca é o suficiente estressar algumas coisas que é qual é a estratégia qual é a infraestrutura necessária o que se tem overfit se não tem overfit eu mostrei exatamente ontem a figurinha do overfit não sei se vocês vão lembrar ela lembra muito essa figurinha que o Bernardo está mostrando aqui agora então a gente comentou sobre isso ontem a outra coisa é isso a gente tem uma infraestrutura desenvolveu uma infraestrutura isso é necessário para todo mundo como o próprio Bernardo acabou de responder não depende do que é o teu objetivo agora quando a gente está tentando ficar na ponta você está tentando competir em desafios de dados por exemplo como esse que a gente estava comentando aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje se der tempo sim isso é importante é importante você ter uma infraestrutura que seja capaz de varrer um espaço de parâmetros grande para que você consiga desenvolver a melhor arquitetura uma pessoa perguntou poxa vai ter que testar rede um por um a maior parte das nossas evidências são empíricas é claro a gente sabe como montar uma rede no meio desse mundo de possibilidades mas vai existir uma série de arquiteturas que a gente vai ter que avaliar empiricamente a performance dependendo do seu data set e algumas escolhas para isso existe algoritmo de otimização existem mas para você fazer o ótimo inclusive para usar os algoritmos de otimização você vai requerer uma infraestrutura adequada para fazer isso ou seja para fazer isso competitivamente inclusive do ponto de vista científico muitas vezes você vai precisar de uma grande infraestrutura como essa que a gente está mostrando aqui para aprender não para fazer aplicações do dia a dia depende do que você está tentando fazer depende do volume de dados que você está tentando entender o deep learning ele é razoavelmente democrático nesse sentido você pode usar o Google Collab e fazer muita coisa mas para você vai chegar um limite conforme você vai digamos assim chegando próximo a ponta do conhecimento a complexidade da rede que você está usando você vai ter redes hoje um bilhão de parâmetros então vai ser muito difícil você treinar elas dentro de uma única GPU é claro que você pode ser um usuário e aí você pode pegar uma rede que já está pronta executar uma rede fazer uma coisa mais simples mas para o desenvolvimento científico para a competitividade a nível científico é muito comum você precisar desse tipo de infraestrutura que a gente está aqui desenvolvendo no sub-IPF então acho que essa que é a mensagem a ser falada aqui tem mais alguma pergunta gente? tem uma pergunta aqui do João Cassiano pelo chat ele pergunta redes do tipo U então são mais lentas em várias GPUs? então são mais lentas? estou falando do UNet por exemplo imagino que essa rede você se refira eu não entendi porque você acha que elas vão ser mais lentas como a gente falou o uso de múltiplas GPUs ela vai ser vantagem ele completou aqui foi na hora que ele falou da concatenação dos dados isso dependendo da forma como é a sua rede se ela precisa ser concatenada com muitos ramos por exemplo você o que não necessariamente precisa ser uma rede uma UNet e não precisa ser uma UNet na verdade esse processo exige pode ter gargalos como por exemplo gargalos de comunicação entre as GPUs foi falado aqui e tem soluções para isso tem soluções comerciais para isso tem soluções que são elaboradas para resolver esse tipo de problema então mas pode haver esse tipo de gargalo de comunicação estava mencionando agora o NVLink por exemplo é um tipo de solução de hardware que soluciona esse problema ele provoca comunicação entre os GPUs dentro do mesmo nó então aí esse problema seria aliviado e é o que a gente está colocando para nossas próximas está planejando para nossas próximas versões do SciMind posso só complementar uma coisa rápida Clássio é que nesse caso aqui vocês viram que mesmo uma GPU é razoavelmente rápido o volume de dados não é tão grande então mesmo no caso que a gente não tenha esse NVLink por exemplo se o seu volume de dados for muito grande muitas vezes vale a pena você utilizar mais uma GPU principalmente porque você consegue treinar mais exemplos por vez e aí você tem a contrapartida de que treinando mais exemplos por vez você consegue superar essa pequena lentidão na concatenação dos dados se você aumentar o batch isso já pode falar você consegue aumentar o batch por GPU então o seu batch você pode botar o número de GPU às vezes o seu batch original e isso muitas das vezes é melhor do que você deixar uma GPU só ainda que você tenha esses pequenos gargalos na comunicação e aí você consegue rodar mais dados de uma vez só exato e aí o seu treino vai mais rápido mesmo com esses pequenos gargalos exatamente tem uma outra pergunta tem uma outra pergunta aqui do Lucas Pipas vamos rodar mais tarde o código então eu deixei esse exemplo para vocês eu encorajo vocês a tentarem rodar por si só durante o dia e às seis horas vocês podem pedir ajuda para o Gabriel para rodar eu não sei se exatamente você vai ter tempo de rodar tudo com vocês mas a gente pode vocês podem pedir para ele para tentar rodar esse exemplo e havendo dificuldade vocês podem entrar em contato tanto comigo eu passo mensagem para o Gabriel para ajudar vocês e em outras ocasiões se não for suficiente uma única sessão de hack session de encontro mas é que a gente tem muito conteúdo para falar e fica difícil ficar rodando as coisas todas ao vivo mas vocês vão poder fazer isso tanto sozinhos quanto mais tarde hoje com o Gabriel mais alguma coisa mais uma pergunta surgiu agora onde está o código exemplo eu passei aqui no chat e está no site o site que eu estou sempre falando que vai aparecer aqui no meu slide de novo ok eu vou colocar o link do seu site no chat obrigado mais alguma coisa a gente começa aqui a nossa aula de hoje vou agradecer de novo ao Bernardo que tem ajudado muito em todos não só os exemplos nessa aula como na aula de tecnologia também tanto ele como o Luciano e o Gabriel tem feito um trabalho incrível me ajudando com esses códigos para mostrar para todo mundo agora vocês estão vendo ele o site está aqui já postado no chat vou compartilhar a minha tela agora e vamos começar começar o conteúdo de fato mas claro a gente resolveu muita coisa nessa conversa aqui mas vamos passar o conteúdo programático que a gente estava planejando para hoje dessas sessões todas de dúvida bem a tela já está aí para vocês vamos ver até que ponto eu consigo chegar hoje são quase 11 horas mas eu acredito que foi interessante hoje agora já está com mais de 150 pessoas aqui conectadas o site é esse aqui o Google Collab já está todo rodado ali com os resultados para vocês a gente vai falar um pouco desse problema hoje que é esse problema de identificar a lente gravitacional que é um problema que o grupo tem uma expertise de algum tempo não sei se vocês tentaram rodar esses exemplos que estavam nos slides e estou um pouco atrasado em colocar os slides lá não coloquei os de ontem ainda mas eu vou colocar o mais rápido que eu puder a gente parou ontem falando sobre isso aqui sobre as métricas de avaliação a completeza o true positive rate e o falso alarm rate então só para fazer uma rápida revisão sobre isso se você não acompanha ontem como é que você avalia o resultado de uma rede você vai pegar o conjunto de teste uma vez que você está convencido que o treinamento funcionou não tem um strong overfitting não tem um overfitting muito evidente você está satisfeito com esse treinamento como é que você realmente toda essa discussão de ah, teve um bom treinamento não teve um bom treinamento fitou, não fitou acurasse toda essa linguagem ela é muito comum para pessoas da área de interesse institucional mas muitas das vezes seja você em uma empresa ou seja você em uma colaboração científica você tem que comunicar esses resultados para não especialistas pessoas que não vão estar entendendo a nível do seu código então tanto quando você tem que entregar um produto ou quando você faz parte de uma colaboração científica maior você tem que saber comunicar isso e mesmo quando você não faz parte de uma colaboração científica maior mesmo que você está trabalhando só com o seu orientador por exemplo na hora de escrever um paper se o paper não é de inteligência artificial especificamente mas ele vai ser um trabalho com aplicação científica a pergunta que tem que ser sempre colocada qual é a real eficiência isso no estado não é só se o treinamento funcionou o meu modelo funciona então é nesse contexto que a gente tem que pensar essas métricas mesmo quando você está fazendo um trabalho só de IA mas em especial quando o seu trabalho não é especificamente desenvolvimento de técnica para IA e sim uma aplicação física isso é ainda mais importante então a gente falou da 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 completeza né que é basicamente isso essa figurinha aqui é muito muito didática para isso a completeza é do conjunto de elementos como eu falei ontem gato e cachorro se você está se treinando uma rede para dizer o que é o que é cachorro e aí você você olha seus resultados você vê quantos do universo de cachorros quanto ele realmente se assistiu corretamente são os true positives de quantos cachorros existem no seu dataset né que é então essa parte cinza aqui cinza escura com a parte verde né que está aqui do lado esquerdo acabei de perceber que essas cores não são muito user friendly então eu vou falar que vocês estão vendo com o meu mouse né esse treinamento aqui a taxa de falso alarme é quantas vezes você vai ter uma detecção falsa no universo de coisas que não são aquilo que você está vendo né que você está querendo achar né quantas vezes você tem um falso alarme né que é basicamente a quantidade de coisas que você classificou como cachorro que não são cachorro tá aqui no universo de não cachorros né que é a taxa de falso positivo perfeito é a outra métrica que eu falei ontem né que eu estou fazendo essa rápida revisão né que chama precision recall é que de novo recall é sinônimo de completeza é a mesma coisa mas a precisão né que o nome que eu gosto mais de dar porque eu acho que mais que eu tire é pureza é isso né o quanto da amostra que você selecionou ela é pura ou seja quantos dos cachorros que você tanto que a sua rede diz que é cachorro de fato é cachorro né então você tem é essa meio semicírculo aqui que são os verdadeiros positivos dividido pelo círculo inteiro que são os verdadeiros positivos e os falsos positivos perfeito pessoal então essa meta essas são as formas que a gente avalia a qualidade do nosso resultado não são as únicas obviamente mas são muito utilizadas a outras é a matriz a outra que eu vou falar aqui é a matriz de confusão que o Bernardo até estava comentando né que é basicamente isso aqui que a gente está vendo né é uma tabela né em que você vai ter num eixo a classe predita né no caso aqui eu estou dando um exemplo com cachorro gato, cachorro e coelho e a classe real depois a classificando né então aqui é eu previ cachorro e era cachorro previ gato e era gato 5 previ cachorro e era gato 3 né e assim sucessivamente então previ cachorro mas era coelho 2 certo essa matriz essa matriz de confusão é a maneira que eu acho mais intuitiva para as pessoas entenderem qual é a qualidade esperada do resultado no dataset cego então você vai pegar você pode pegar algum de teste aquele que você não usou nem para treinar nem para validar e e você vai aplicar e vai gerar essa matriz de confusão né e vai chegar essa conclusão que vocês estão vendo né uma maneira que se usa né de entender essa matriz de confusão né é é assim né aqui você vai ter se forem duas classes né de novo do mesmo jeito que está aqui né classe predita e classe real se a classe predita foi igual a classe real isso aqui é um true positive né e aí tem essa brincadeira aqui né é do do lobo com as ovelhas né é você o modelo de rede neural é o pastor né e o lobo é você tem que detectar a presença do lobo ou não então se é um se você previu predicted class e a classe real né você classificou que tem um lobo né então tem um lobo classifica um lobo ameaçando o pastor grita lobo é o pastor é um herói porque as ovelhas estão salvas certo agora se eu previ que tem um lobo né esse eixo aqui né horizontal previ que tem um lobo mas não é um lobo né de fato não tem um lobo né não tem um lobo o pastor grita lobo né os moradores da vira ficam com raiva dele porque acordou todo mundo de madrugada né é falso negativo né então eu não previ que é um lobo mas era um lobo é né então era um lobo então o lobo tá lá o pastor não viu né o lobo come as ovelhas é todo mundo é tá chateado né porque não vai ter como é né se perimplicar do rebanho de ovelhas e o true negative né que é é o eu não eu previ que não era que o pastor previu que não era lobo não tinha lobo nenhum e nada acontece todo mundo dorme tranquilamente então dependendo do problema que você tem você vai enfatizar mais o problema de falsos positivos ou mais o problema de falsos negativos dependendo da aplicação que você vai analisar você vai querer diminuir reduzir essas quantidades aqui mais ou vai querer aumentar mais essa quantidade você vai otimizar pra sua aplicação científica é o que foi mais interessante pra você por exemplo o grande lei de gravitacionais ele é tipicamente dominado pela presença de falsos positivos então você vai estar interessado em diminuir isso aqui antes de mais nada né se você montou um dataset livre né se você abriu o seu dataset por uma grande quantidade agora se você fez uma seleção muito grande do seu dataset né você eliminou muito o lixo você pode ser pode ser que você esteja mais interessado né em pureza né em em não perder ninguém né você vai ser interessado em reduzir isso aqui e ou então aumentar isso enfim você vai depende das suas de cada uma das situações que você vai estar analisando perfeito então só pra vocês saberem né era por aqui que eu deveria começar hoje nosso conteúdo deixa eu ver aqui quanto tempo passou então eu vou daqui a pouco eu vi que ainda deve ter gente aqui fazendo pergunta eu já vou já vou voltar pra isso daqui a pouco vamos só dar uma olhada de novo agora que vocês já sabem muito mais do que vocês sabiam antes sobre as funções de ativação né as funções de ativação são essas que vocês estão vendo aqui e sim essas são algumas das propostas né e eu falei pra vocês agora eu tô colocando de maneira um pouco mais detalhada do que antes sobre a sobre quais são as principais e pra que que a gente usa isso né pra que que a gente usa cada uma delas que vocês estão vendo aqui né algumas são usadas existem historicamente como por exemplo a binary step function né que representa exatamente aquela ideia que eu coloquei pra vocês do neurônio ligado ao neurônio desligado né é que então ela foi usada a primeira proposta né só que na hora de você treinar ela é bem difícil a derivada dela né vai a zero você vai ter que fazer aquela regra da cadeia a derivada dela vai a zero e enfim você tem problemas né a função identidade né fx igual a x né por exemplo né a derivada é isso aqui né então aqui tem a equação e a derivada dela é ela ela tem uma desvantagem que ela é uma função linear então se você está fazendo como como os neurônios fazem combinações lineares a sua reditora fica linearizada então é você não você perde a vantagem de tratar problemas não lineares né porque você está limitado só as combinações lineares dos neurônios no entanto o que que você se você como ela é unbounded né ela não tem limites nem inferior nem superior você quer ela começar fazendo uma regressão e aí como é que você resolve o problema de fazer uma regressão e adicionar não linearidade na rede você vai colocar essa tipo de função na tua última camada função linear ou função identidade enfim você vai colocar na tua última camada porque isso aqui é que a última camada seja unbounded porque você está querendo estimar um valor que não está restrito entre 0 e 1 por exemplo né então você vai acabar usando esse tipo de função como função de ativação do teu neurônio mas as demais você pode colocar a função que você quiser então você pode continuar recuperando o fato de que as redes neurais tratam problemas não lineares né ainda que você precise colocar uma função linear ou uma função identidade na última camada para que você tenha a possibilidade de ter um resultado não limitado no domínio né na imagem da função a a a função logística né sigmoide que a gente estava falando ou softmax né softmax a gente fala quando a gente está falando em muitas dimensões aqui a gente está falando de uma só tem essa equação aqui a derivada é essa aqui né ela pode ser diferenciável tranquilamente né e você colocando ela na última camada como eu falei você pode fazer um paralelo com o processo de regressão logística e você recupera a noção de probabilidade então você associa o resultado de uma saída com de uma saída de rede neural que tem que é uma softmax ou uma ou uma só sigmoide com a probabilidade de pertencimento a uma classe então para isso que você usa ela tem funções que fazem coisas parecidas com a com a sigmoide né tangente hiperbólica arco tangente que uma falha tangente hiperbólica vai ser particularmente interessante quando você está falando de rede recorrente né você tem a relu ela tem um resultado similar de performance nas camadas intermediárias com a sigmoide né e ela numericamente muito mais fácil você computar a derivada dela é a derivada da sigmoide né então você está sempre tendo que olhar para a derivada só que às vezes a derivada dela vai a zero você tem problemas de convergência algumas vezes né então mesmo nas camadas intermediárias você pode querer botar uma função relaxada digamos assim né relaxada essa condição de ir a zero aqui em determinado momento né então você tem essas outras propostas de funções de ativação perfeito pessoal bem vou falar um pouco sobre a loss né sobre e vou ainda né fazer alguns comentários sobre a loss e vou ver se eu consigo hoje porque eu acho que isso pode ser mais proveitoso para vocês a gente deu uma olhada no código que está lá no colap se entenderam o que está acontecendo tá é 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 essa situação que você está vendo aqui né esse tipo de interpretação como eu falei a gente olha a forma geral da curva loss né é e algumas vezes você pode associar isso a um problema de learning rate mas não somente pode ser um problema de regularização também você pode estar exagerando nos seus dropouts é ou exagerando nas suas normalizações né eu parei de dropout mas uma outra forma de regularizar a rede é um batch normalization por exemplo e tem regularizações que você coloca na própria loss tá pra pra segurar esse a possibilidade de overfitting entre outras coisas você pode adicionar termos na sua função custo pra regularizar a rede também né é e é então aqui você está vendo aqui a loss né aqui é um pouco sobre a intuição da loss você vai ver situações de underfitting onde a coisa está tá aprendendo muito devagar né é isso pode ser excesso de regularização por exemplo é ou uma taxa de aprendizado baixa se você tiver controle sobre ela é ela pode se estabilizar num patamar muito alto a rede não está conseguindo aprender isso pode também ser várias coisas pode ser inclusive baixa complexidade na rede baixa variabilidade nos dados quantidade pequena de dados né a coisa está funcionando bem você vai ver uma queda brusca logo de início né e às vezes você tem essas situações de exploding gradients que entre outras outras questões que podem fazer você nunca chegar no seu mínimo e está sempre rodando em torno dos mínimos digamos assim né dos mínimos locais da sua função custo e aí você vai estourar isso aqui isso pode estar associado com learning rate ou não né aqui é só porque a figurinha estava falando especificamente de learning rate a gente pode olhar o overfit não só na loss mas também na acurácia quando em problemas de classificação tá a métrica da acurácia em geral ela está bem colocada para problemas de classificação problemas de regressão você tem que repensar como você está entendendo a acurácia né mas essa na acurácia já acertou ou errou né você também pode olhar a loss para o grafo de acurácia para entender se você está com um overfit ou não que é basicamente aquilo que já falou antes né é a distância entre a acurácia do treino e a acurácia da validação e aí tem um disclaimer né uma declaração que tem que ser colocada aqui é às vezes um aluno vem e chega para mim e mostra dois um gráfico assim que está muito perto a validação da da acurácia e a validação do treino e aí ele fala desesperado nossa não sei mais o que fazer e etc sim isso é um problema que tem componentes estocásticos né dependendo de como você coloca ele então é assim as coisas não precisam ser exatamente iguais você pode ter um pouquinho de overfit e ainda assim sua rede funcionar bem agora o padrão que vocês estavam vendo lá naquele gráfico do do Bernardo que vocês estão vendo aqui nesse coisa azul é uma evidência de strong overfit e é quando está divergindo da porcima então aí você se preocupa mas se as coisas estão se acompanhando e muitas vezes elas estão flutuando aqui você está vendo até quase já aconteceu até com uma pessoa que deve estar aqui presente nessa aula agora que ficou um pouco preocupada porque tinha uma flutuação grande aqui na validação e às vezes essa validação se dá porque por exemplo o dropout ele só ele vai acontecer durante o processo de treino não na rodada da validação então vão ter flutuações aqui às vezes as pessoas acabam suavizando essa curva quando elas vão mostrar então assim muitas vezes essa curva não é suave ela tem flutuações e isso não é um desespero necessariamente então é importante que se diga aí e que às vezes você vai encontrar pequenas diferenças aqui não tem problema sobre isso a gente falou sobre true positives e false positives mas vocês até agora devem estar entendendo isso como um número na verdade isso monta uma curva de true positives true positive rate ou completeza e false alarm rate por que isso forma uma curva porque quando você está num processo de classificação você tem a seguinte situação a rede o output da sua rede é uma sigmoide e ao ser uma sigmoide por exemplo você vai estar outputando uma coisa que você vai interpretar como a probabilidade de pertencer a classe uma coisa entre 0 e 1 então o que que de fato é aquela classe ou não você pode pensar você corta em 50% se a nota for mais de 50% de pertencer a classe então eu posso dizer que ela pertenece aquela classe mas esse 50% ele é um número um pouco arbitralho porque isso vai depender do tacete que você usou como treino porque é isso que vai definir a real separação entre os seus dados da distribuição de probabilidade dos seus dados então não é óbvio que essa separação vai estar em 50% quando você tem muitas classes você costuma pegar o da maior probabilidade mas você pode também pensar em construir um Marroque que é exatamente isso você vai você vai colocar ali todos uma série de lineares então em vez de você botar um linear 50% você vai botar 50% isso vai determinar uma taxa de true cost e uma taxa de de falso alarme tá isso vai virar um ponto nesse plot agora eu vou fazer com 0.6 com o meu linear quem está acima de 0.6 pertence à classe quem não está acima de 0.6 não pertence à classe quem está abaixo não pertence à classe isso vai determinar um outro ponto então você pode fazer isso com quantos pontos você quiser até construir uma curva que a gente chama de curva ROC que é essa curva que você está vendo aqui uma intuição sobre a curva ROC como ela deve parecer tá isso aqui é uma curva ROC é é que foi definida não me lembro agora de qual foi feita aqui pelo grupo mas eu não estou conseguindo lembrar exatamente o que é eu acho que foi um problema de lente gravitacional muito antigo né mas você também pode se você quiser definir ela né se for do seu interesse para múltiplas classes né comparando uma contra as outras e mas em geral as pessoas não fazem isso para múltiplas classes de todas as vezes mas qual é a intuição sobre ela qual é o resultado ótimo dessa curva ROC né é o seguinte se o seu se o seu tratado for muito bem definido se a gente está acertando muito bem as coisas a separação das classes for muito clara você espera que essa curva suba né acredito que vocês estejam vendo meu mouse né nessa rapidamente e vá rapidamente e sature rapidamente aqui no tá ou seja não importa o limiar que eu coloque mesmo que volte um limiar muito baixo a separação entre classes é tão boa que rapidamente eu vou ter 100% de 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 completeza com nenhum alarme negativo nenhum alarme falso tá isso é o mundo ideal então a área sobre essa curva vai ser 1 isso é um outro fator de qualidade a área sobre a curva ROC tá vai ser 1 porque essa curva vai subir independente do limiar que você coloque e vai saturar aqui em 1 se a separação não for tão boa ela vai subir mais suavemente como vocês estão vendo aqui tá bom e se eu tiver chutando se eu tiver usando por exemplo um gerador de números aleatórios para atribuir a classe se eu estou com duas só sim ou não gato e cachorro o que você espera é o que? é o marroque que vai seguir essa linha tracejada aqui significa aleatoriedade 50% de chance então uma roque perfeita vai ter uma área sobre a curva de 1 uma roque aleatória quando você trabalhou com duas classes vai te dar uma área sobre a roque de 50% beleza? então essa é outra coisa para vocês levarem em consideração bom do mesmo jeito que você faz isso com a roque isso é de um trabalho aqui que eu em colaboração recente tá até um zoom aqui porque as redes estão tão boas vocês estão vendo que elas estão chegando próximo a 1 isso é um trabalho de classificação morfológica de galáxia para várias redes aqui rodando tem várias arquiteturas de rede e calculadas as áreas sobre a roque né e ao fazer isso vocês estão vendo que as redes são tão boas que a gente tem que dar um zoom para a gente distinguir ela então é exatamente a curva roque que vocês estão vendo aqui e a outra curva que a gente pode definir é a pureza versus completeza precision recall lembra que recall é a mesma coisa que true positive rate completeza certo? só que a gente acaba usando esses nomes em jargão de área nessa curva aqui o que você espera é exatamente o comportamento em que a mesma coisa que você vai fazer você vai determinar limiares diferentes cada limiar onde você faz um corte entre o que é uma classe ou outra vai determinar um ponto nesse plano aqui e você colocando um conjunto enorme de limiares que vai desenhar essa curva e ao desenhar essa curva o que vocês vão o que se espera aqui para uma rede muito bem feita que está separando muito bem é que ela tenha ela chegue a uma pureza de 100% com uma completeza de 100% rapidamente ou seja a amostra é pura eu estou acertando eu estou conseguindo achar todos completeza e desse conjunto que eu estou conseguindo achar eu tenho poucas impurezas ou seja a amostra é pura eu não estou errando ninguém então 100% de pureza e 100% de completeza é o mundo ideal então essa curva ideal ela vai fazer esse desenho aqui chegando nesse quadrante aqui ou seja ela vai ser quase que duas retas aqui definidas por esse ponto aqui um um enquanto que essa outra curva aqui ela vai subir rapidamente para o 0,1 e vai saturar então ela satura assim e a outra assim então a área sobre essa curva também no mundo ideal vai ser um perfeito pessoal essa que é a ideia as curvas são intuitivas elas mostram muito o que a gente quer ver é o mesmo problema de cacau de galáxia são as mesmas redes que estão sendo usadas aqui que vocês estão vendo nesse exemplo perfeito se tiverem curiosidades isso aqui já está no arcaio a gente já submeteu podem ver o batch como é que funciona o batch a gente falou sobre lot algumas vezes e agora a gente vai tentar dar para vocês uma intuição sobre como esse lot funciona esse lot de dados que vai ser usado para utilizar ele vai otimizar os pesos então aqui eu estou botando um gráfico que eu encontrei aqui na internet está aqui a fonte dele que ilustra a diferença do batch size a diferença do batch size vai na verdade definir o quão mais rapidamente você vai convergir grosso modo falando na sua rede quando você vai mais rápido você vai se aproximar do 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 seu mínimo em geral lembra que eu falei que existe alguma evidência que em alguns casos isso também pode gerar um overfit se você botar um batch muito grande e até o Bernardo comentou que é botar um batch grande é uma estratégia de ganhar tempo de processamento isso fica um pouco ilustrado aqui nisso que vocês estão vendo então esse gráfico aqui ele representa dois pesos sendo otimizados em três situações distintas e aqui cada iteração de batch um que ele chamou de estocástico que é um batch de um único objeto ou seja eu estou pegando uma única imagem por exemplo um único dado e faço a otimização dos pesos da rede em cima desse único dado o mini batch agora não me lembro aqui mas é um batch pequenininho de pouquíssimos dados e um batch regular grande que eu também lembro agora o número mas por exemplo 32 um batch mais tradicional que se usa 32, 64 por aí e o que vocês veem que cada pontinho é uma interação no estocástico ele vai ficar circulando muito até chegar à convergência enquanto enquanto que no batch tradicional ele vai mais certeiramente direto ao ponto convergindo mais rapidamente essa que é a ideia com o aumento do batch eu vou dando menos passinhos para chegar a esse ponto ótimo do que eu vou estar otimizando com mais dados por vez então por que a gente não bota sempre um batch gigante porque tem limitações de memória de GPU de tempo de processamento como eu falei quando você vai rodar em GPU você já praticamente toma conta de grande parte de memória de GPU só com a tua rede sua rede é grande então você vai ter que colocar os teus dados ali ainda então assim não é trivial você aumentar o batch certo? aumentar o lote para você otimizar perfeito pessoal? essa que é a ideia por fim ainda falando da qualidade aqui da avaliação um padrão que eu chamo padrão de ouro é você fazer a avaliação da rede não uma vez mas cada vez usando o processo que a gente chama de K-Folding Cross Validation o que se trata o K-Folding Cross Validation? bem o seu treinamento ele pode ter uma dependência da sua escolha de dados certo? de contas o modelo se define com os dados como eu costumo sempre dizer quando alguém vem me trazer um problema de rede neural e até falei quando eu estava falando sobre ética a rede learn what it sees ela aprende o que ela vê tá? e aí muitas vezes as pessoas viram a cara então se eu colocar uma coisa diferente ela não vai entender não não é que ela não vai entender ela vai ter uma generalização limitada se você coloca um dataset que foi construído com uma distribuição de probabilidades diferente ela vai você espera que o erro dela vai ser maior você não pode esperar a mesma performance até que uma hora ela vai desgarrar ela não vai conseguir mais entender o erro vai ficar grande demais como é que a gente começa a mensurar essa dependência de dados como é que a gente vai avaliar o quão bem eu estou fazendo isso o padrão de ouro como vocês estão vendo aqui é usar o k-folding que seria basicamente fold dobrar é como se você dobrasse o seu dataset em várias partes então o que significa isso acho que tem aqui a descrição escrita em inglês mas acho que o desenho é mais claro para a gente entender você vai ter um conjunto de treino e um conjunto de teste nesse caso o verdinho tá bom e você vai separar aí você pode separar em quantos folds você quiser em quantas dobras você quiser né então se está aqui de 1 a 5 escolhi nesse exemplo que tem 5 folds o que significa isso significa que na primeira rodada eu vou pegar esse primeiro lote vou chamar de validação e o resto eu vou chamar de treino então eu vou otimizar a rede com esses dados tá e eu vou validar usar na validação isso aqui isso vai definir uma loss de treino uma loss de validação pode definir inclusive uma ROC uma precision recall tudo isso que a gente já falou aí na segunda rodada eu vou pegar o segunda dobra o segundo grupo do mesmo tamanho que esse primeiro aqui o fold 2 e vou chamar esse aqui de validação e todo o azul de treino e vou treinar nesse azul e vou validar esse aqui no fold 3 a mesma coisa pro próximo lote do mesmo tamanho tá vendo então se eu faço 5 vezes eu dividi 20% e 80% isso garante que todo mundo já foi treino e todo mundo já foi validação durante o meu treinamento todo mundo foi validação pelo menos uma vez certo e aí você vai ter 5 loss 5 precision recall 5 ROCs e você vai poder realmente avaliar se estatisticamente tua rede tá chegando em algum lugar tudo bem 5 é um número pequeno mas já é alguma coisa você pode fazer isso 10 você pode fazer isso 20 você pode fazer isso quantas vezes você quiser ah mas as pessoas não fazem por que elas não fazem processamento se rodar uma rede vocês já viram que pode ser pesado dependendo da rede você tá usando imagina você rodá-la 10 vezes 20 vezes 50 vezes 100 vezes outra coisa data 7 eu faço isso aqui 100 vezes você tá esperando que a validação vai ser 1% então você tem que ter um conjunto de dados muito grande claro você pode formular isso de outras formas pra tentar mitigar esse tipo de problema mas pra você fazer isso com volume de uma maneira bem mais robusta você precisa de um conjunto de dados muito grande você precisa de um tempo de processamento razoável pra você fazer isso tudo e essa é uma das coisas pela qual a gente usa as nossas máquinas aqui então a gente usa a exploração de espaço de parâmetros pra ter as melhores soluções a gente faz algoritmo de otimização das arquiteturas e a gente também faz processos com a validação cruzada bem extensos pra gente ter segurança e robustez no resultado a ser entregue ou resultado científico final então é basicamente isso aqui eu vou agora mudar de assunto eu vou falar de aplicações lembra o nome do curso é Deep Learning com Aplicações e aí eu vou fazer essa interrupção aqui pra ouvir um pouco das perguntas de vocês e aproveitar e tomar minha água aqui pessoal alguma questão professor eu tava acompanhando aqui as perguntas que estão sendo respondidas a professora Elisângela tá respondendo algumas perguntas aqui teve uma pergunta do Gabriel Rocha que pareceu que ele ou ele não conseguiu formular muito bem eu queria saber se eu poderia abrir o áudio dele pra ele fazer essa pergunta diretamente pra tentar explicar que eu acho que não foi conseguiu ser respondida tudo bem Gabriel Oi tá me ouvindo sim a minha pergunta é é que você não sei se eu entendi errado também né é é que você tem um conjunto de dados e você tem a a parte de validação e o que eu queria o que eu queria saber é como se como que vão funcionar essas essas métricas de acurácia se você não você não tem se você não tem a classificação é não sei não sei se eu entendi errado aquela parte de é você tem os os falsos positivos e os falsos negativos só que pelo que eu entendi muitas vezes você não vai ter ou você não vai ter como comparar com então você vai porque é aqui é todo o conjunto usado durante a construção do modelo e esse conjunto no aprendizado que nós estamos falando é o aprendizado supervisionado e sendo supervisionado isso quer dizer que a gente sabe é esse conjunto que está sendo usado para construir o modelo e avaliar a performance do modelo é o conjunto que você sabe a resposta uma vez ele construído aí você vai aplicar num conjunto que você não sabe a resposta que é a parte mais interessante né é você criar um catálogo de coisas que você não conhecia antes né mas para construir o modelo nesse tipo de aprendizado que nós estamos falando de verdade supervisionado você antes parte de um conjunto conhecido com resposta para depois você aplicar isso num conjunto que você não tem resposta tá tudo bem então tá tudo bem aí aí tá então acho que minha dúvida teria mas tipo como ver se o modelo tá funcionando bem nesses dados novos nesses dados do conjunto grande por exemplo tem fora do conjunto fora da construção então aí tem muitas coisas que você pode fazer né a primeira delas é tentar garantir que a amostragem que você tem resultados conhecidos ela representa bem no espaço de parâmetros a amostragem desconhecida então vou dar um exemplo aqui pra você astronomia né que é a minha área de expertise né não só astronomia mas enfim outras coisas que a gente mais atua aqui e também projetos também com a indústria mas enfim vamos colocar astronomia então eu tô procurando um certo tipo de galáxia né como é o caso desses plots que você tá vendo aqui e aí na minha amostra conhecida que eu tô usando pra treinar eu tenho uma certa distribuição distribuição de brilho né que a gente usa uma unidade de magnitude e isso vai dar um gráfico que tá até lá no curso de cosmologia tem um exemplo que vai ter a gente vai mostrar esse gráfico então vai ter uma distribuição lá de brilho das galáxias tá bom essa distribuição de brilho você tem ela pro conjunto que você conhece e pro conjunto que você não tem a resposta que é o que você vai rodar o seu modelo pronto né então uma das coisas que você pode fazer é falar assim olha eu quero que o meu conjunto conhecido tenha a mesma distribuição de brilho que o conjunto desconhecido afinal de contas se eu não fizer isso eu vou estar treinando com dados que não são representativos do mundo real você pode fazer isso com todos os parâmetros que você conhece que você acha relevante pro seu problema tal que a distribuição de parâmetros do conjunto conhecido que você montou seja parecida ou o mais próximo possível com o conjunto que você quer rodar pra evitar esses dieses né se você não pode fazer isso por algum motivo você pode até atribuir pesos pra falar olha pra minha amostra ficar mais representativa eu vou pesar até na minha loss lembra aquela loss que a gente mostrou lá que é o erro quadrático médio você pode você pode construir pesos pra cada um desses desses objetos do seu conjunto conhecido para que eu elimine vieses nos parâmetros ou seja para que eu faz a minha distribuição conhecida minimize a diferença entre a distribuição conhecida e a distribuição não conhecida né então essa é uma das formas pra você fazer né você tentar fazer as mais próximas possíveis então reproduzir o mesmo tipo de corte você vai trabalhar com dados de nenhuma qualidade esse tipo de coisa se você tem a possibilidade de fazer simulações realistas com simulações bem feitas você vai tentar grosso modo aproximar o máximo que você puder o conjunto conhecido do conjunto desconhecido pra que você tenha segurança na performance do conjunto desconhecido tá clara essa ideia? tá assim eu acho que respondido já obrigado beleza mais alguma pergunta pessoal? sim a pergunta do Francisco Figueiredo você poderia usar esse método K-Folding sem o shuffle inicial do dataset para identificar vieses no dataset? olha né é uma coisa que eu acabei escrito aqui né é shuffle né acabei não falando mas tá escrito aqui é que quando você faz isso você acaba né sorteando os dados né embalalhando eles pra evitar vieses né como a pessoa que fez a pergunta percebeu só que aí você tá falando ah eu é você pode usar isso pra detectar se tem um viés? pode mas se você não randomizar pode ser que você encontre um viés de um grupo né ou seja talvez esse grupo esteja ordenado por alguma forma que tá apontando um viés nas respostas você vai ter respostas entre os folds muito discordantes só que não é provavelmente a maneira mais eficaz de você identificar viés nos seus dados tá primeiro que você não vai saber exatamente o que causou esse viés quando você faz isso né então você perde um pouco a intuição de por que que esse viés tá ali você tá fazendo um corte arbitrário aqui no tamanho desse dataset então você não sabe onde esse esse viés tá de fato né então esse é um outro problema o viés vai aparecer mas você vai ter dificuldade de entender ele então é melhor você entender melhor o teu dado antes de colocar ele olhar todas as distribuições de parâmetros ao longo do dataset pra perceber se isso existe ali né se por exemplo existe um ordenamento ali que diga uma parte do dataset que esteja muito diferente do outro né então eu sugeriria isso ao invés de fazer isso que vai ser computacionamente muito custoso e você não vai conseguir ter uma ideia muito clara do que que tá de errado mais alguma pergunta sim o eduardo pergunta acho que ele tá se referindo a uma pergunta anterior só que eu não encontrei ele já deve ter sido respondida acho melhor abrir o eduardo pra ele fazer a pergunta eduardo você pode fazer a pergunta diretamente esclarecer posso posso vamos supor que eu tenha por exemplo um conjunto de dados com 100 dados só pra facilitar a vida e eu coloco o número de folds igual a 100 por exemplo o que iria acontecer eu iria cair uma espécie de overfitting porque no fim das contas eu vou estar como se fosse colocando os 100 dados como treino e amostra de forma separada obviamente mas aí uma espécie de overfitting por exemplo não sei tem uma flutuação absurda da validação não é necessariamente eu não chamaria de overfitting porque o problema é que sua amostra de validação ela tá mal definida porque é um número muito pequeno então isso ia aparecer como se fosse um overfitting porque aí você vai ter uma flutuação enorme no segundo de validação mas o problema é que a tua amostra tá mal colocada então você não pode chegar a essa conclusão a amostra é muito pequena ela não é representativa é mais uma amostragem mesmo do que de fato um overfit beleza é um problema de amostragem certo obrigado o Marco Álvares pergunta o shuffle garante que não haverá nenhum tipo de viés no dataset isso dependeria da implementação desse shuffle não se você fez um se você usou um algoritmo de número pseudo aleatório razoável você não deveria ter nenhum problema você está tratando com uma quantidade grande de dados não é que isso garante os viés eles existem de várias formas por exemplo o viés pode estar entre a tua amostragem treta e a amostragem de teste e aí esse shuffle aqui não tem nada a ver com isso esse teste eu só estou olhando na validação por exemplo eu estou tentando entender na verdade esse shuffle não é específico para evitar viés eu estou tentando entender exatamente quanto a rede é sensível a minha escolha de dados pode ser que a minha variabilidade de dados não seja boa o bastante por exemplo e eu vou ter folds variando muito então uma alta variabilidade entre eles mesmo com o shuffle com tudo pode ser que o fold 1 seja muito diferente do fold 2 do fold 3 do fold 4 do fold 5 eu já tinha feito o shuffle o que isso quer dizer muito possivelmente você tem uma baixa variabilidade nos seus dados perdão os dados entre o fold 1 e o fold 2 entre esses conjuntos de 3 e 10 estão variando muito existe uma alta variabilidade nos seus dados e você não está conseguindo responder direito à rede então a sua rede está sendo muito sensível à sua escolha de dados e isso que a gente está tentando pontificar aqui ok por enquanto acho que é só isso se alguém tiver se alguém quiser fazer se alguém quiser fazer uma pergunta por áudio pode levantar a mão e eu abro o áudio quando for possível eu estou aqui só fazendo um teste para mostrar algumas coisas eu vou tentar mostrar um pouquinho do código bem vou rapidamente falar do problema de lentes gravitacionais o grupo aqui trabalha com muitas aplicações tanto na astrofísica quanto na indústria a gente tem essas parcerias com pesquisadores de vários lugares do mundo e também na indústria brasileira e eu vou falar aqui algumas aplicações nós colocamos o nome do curso de planning e aplicações e o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês que tem a ver com o Google e é por isso que estou introduzindo esse assunto agora é o Strongman's in Challenge o Strongman's in Challenge foi um desafio de dados tiveram duas edições do Strongman's in Challenge e foram voltados para tipos de dados diferentes o que eu quero dizer com um tipo de dados diferente instrumentos diferentes coletando dados qual que era o desafio esse aqui é o 2.0 tem o 1.0 o 1.0 está nesse QR Code aqui já está publicado deixa eu só botar aqui a tela já está aqui ok e esse esse desafio era um desafio que foi aberto para o mundo inteiro e a ideia era procurar lentes gravitacionais o efeito forte de lentes gravitacionais o que que são lentes gravitacionais fortes é um fenômeno previsto pela realidade geral eu vou falar um pouco disso mais no curso de cosmologia e esse esse fenômeno ele é ele ele é ele é ele é um fenômeno raríssimo tá e ele pode ser observado ele tem diversas implicações implicações para cosmologia implicação para para modelos de matéria escura e encontrar esses objetos é um desafio sempre foi um desafio né e e por isso foi proposto pela comunidade científica um desafio de dados para isso né e foi feita a primeira edição essas aqui são imagens da primeira edição que são mais fáceis de visualizar os coloqueiros aqui o paper está aqui e quais são os o que que a gente está tentando ver a gente está tentando usar a imagem do céu se vocês não são da área de astronomia de ou cosmologia observacional vocês podem estranhar a qualidade dessas imagens você pode falar nossa mas quando eu vejo na tv são as imagens lindas é bem vindo ao mundo real o mundo real são imagens cuja a gente está sempre olhando no limite da resolução tá com imagens que é tem presença na atmosfera que tem problemas de de ruído na ccd que é um detector né a área de de astrofísica e grande levantamento de dados é a área que costuma ter e desenvolver o demandar os equipamentos mais sofisticados de magiamento que que já foi construído pela humanidade né e não foi diferente nas câmeras que estão sendo usadas nos grandes projetos hoje né e que serão usadas nos próximos grandes projetos né então assim digamos assim esse tipo de tecnologia é empurrada é pela astronomia né esse tipo de de magiamento e essas imagens que vocês estão vendo são simuladas mas são simulações muito boas porque elas mostram condições observacionais bastante diversas e realistas é algumas delas inclusive com defeitos de ccd's são essas imagens que vocês viram lá no exemplo do Bernard esse tipo de imagem eu selecionei mas bem bonitinho isso aqui já é uma seleção de coisas bonitas tá é onde você está vendo estruturas com o que a gente chama de anéis de Einstein que são os anéis que vocês estão vendo aqui né e arcos gravitacionais que são essas estruturas que vocês estão vendo aqui né e alguns estão no limite aqui ó um azulzinho aqui bem discreto em torno desse outro objeto brilhante tá se você tem nenhuma intimidade com a astronomia eu vou te contar que esses pontos brilhantes aqui são galáxias né é você vai ver que uma uma quantitativa grande de vezes mas nem todas a os objetos mais avermelhados vão ficar no centro e os objetos mais azulados vão ficar fazendo esses efeitos aqui é então esse é o desafio um o desafio dado pela comunidade científica era agora eu vou falar do São Luís de Aran de Dois para economizar tempo era classificar 100 mil imagens em 4 canais lembra que a gente falou de canais de cores aqui em 4 canais que não tem nenhuma obrigação de de ter a ver com o nosso olho tá com as cores que nós vemos perfeito e a gente né plota eles para a gente ver né mas enfim aí a gente tinha 100 mil imagens simuladas com todo tipo de problema de majeamento inclusive detectores problemas de do próprio detector em si problemas da atmosfera né efeitos atmosféricos uma série de coisas ali para simular então foi bem feito muito bem feito né ninguém disse para a gente como esses dados foram simulados enquanto a gente estava no desafio hoje a gente sabe né e vários grupos do mundo fizeram esse algoritmo para tentar encontrar tá para encontrar esses caras e a gente desenvolveu nossos próprios nossos próprios métodos né nossas próprias redes né para isso foi necessária essa infraestrutura que vocês viram né a gente estava trabalhando coisas que o olho humano não consegue ver praticamente porque como está numa simulação você pode dizer que aquilo foi feito com uma lente gravitacional ou não mesmo que o seu olho não consiga enxergar aquilo direito né algumas lentes tem 20 pixels né é esse aqui esse aqui já são do segundo desafio né aquelas aí eram imagens primeiras que são imagens do segundo e a gente encontrou um overfitting danado né e a gente está vendo esse overfitting de uma outra forma que vocês não viram antes né que é o fato da rock do treino ser perfeita acertei tudo mas a rock da né a curva que a gente falou da rock da validação não ser boa né comparado a essa então uma das coisas que a gente encontrou né e mas a gente conseguiu superar esses desafios a gente propôs a nossa própria rede a gente otimizou essa própria rede um time aqui do CBPF fez isso e a gente conseguiu né ganhar tem três métricas aqui né o F-score que é uma combinação de pureza e completeza nós ganhamos aqui e o grupo aqui do CBPF conseguiu desenvolver esse esse o maior algoritmo em relação a a todos os grupos do mundo inteiro ficamos muito felizes tiveram grupos que é que muitos deles usaram CNN a gente foi primeiro em terceiro como vocês estão vendo aqui né a gente colocou várias respostas para o desafio houveram grupos de Manchester de Nápoles do mundo inteiro né acho que basicamente nós éramos os últimos da América do Sul né os únicos da América do Sul é grupo da Europa dos Estados Unidos eram a imensa maioria e Manchester Nápoles como eu falei a vocês é vários grupos dos Estados Unidos na Inglaterra e na Europa continental enfim eu fico muito feliz a gente conseguiu foi um trabalho em equipe e dependeu muito do uso dessa infraestrutura e muito da 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 gente explorar esses passos de parâmetros desenvolver melhores técnicas e etc esse aqui é o anúncio que a gente ganhou esse desafio foi proposto por um grupo da Universidade de Bolonha conhecido como Bolonha Lens Factory a fábrica de lentes de Bolonha perfeito agora eu vou falar de uma outra classificação aqui então esse aqui o colab que vocês estão trabalhando é inspirado nisso aqui tá bom só que são com os dados do Challenge 1 são bem mais fáceis de tratar a solução do Challenge 2 ela foi bem mais complicada ela envolveu redes neurais não sequenciais como vocês viram a gente falou que redes sequenciais são redes que vão uma atrás da outra então para superar esse overfitting em outros problemas que nós encontramos em soluções já eram bem conhecidas a gente teve que fazer redes com mais de um ramo por exemplo para superar algumas das dificuldades a gente teve que propor um pré-processamento bem específico que permitisse um contraste adequado entre as imagens então o pré-processamento fez toda a diferença aqui para se livrar tanto a arquitetura quanto o desenvolvimento para se livrar desse overfit que era recorrente se você pegava as soluções conhecidas para a criação de imagem nesse Dracete do Challenge 2 você o tempo todo caía com muita frequência em overfit tem problemas nas imagens que vão além do trivial como por exemplo tem mais alguma desses canais uma desses canais tinha uma resolução diferente da dos outros como é que se lidava com isso enfim vários problemas que tornam esse desafio de dados extremamente difícil é por isso que muita gente tentou enfim a comunidade científica parte da comunidade científica voltada para a gente gravitacional abraçou esse desafio essas duas versões de desafio esse segundo a gente ganhou o primeiro a gente não ganhou foi um outro grupo que participou que ganhou o primeiro uma outra aplicação que a gente faz que a gente fez recentemente é a classificação morfológica de galáxia eu trabalho no S Plus então eu falei que encontrar lentes é fundamental para vários estudos de astrofísica inclusive vincular cosmologia vincular matéria escura modelo de matéria escura uma outra coisa que a gente está fazendo aqui no grupo é a classificação morfológica de galáxia que é uma outra coisa tentando saber qual é a forma da galáxia baseada na imagem dela esse trabalho foi feito no contexto de um survey chamado S Plus que é um levantamento que é esse levantamento esse aqui é o céu esse aqui é um levantamento vermelhinho das regiões do céu que o S Plus olhou ele olhou uma quantidade diferente aqui estão os outros surveys as regiões dos outros surveys nossa o S Plus olhou muita região sim mas as profundidades a quantidade de bandas a qualidade dessas imagens em cada survey varia muito inclusive por isso uma das razões pela qual a solução do Challenge 1 e a gente testou a solução do Challenge 1 não funcionava bem no Challenge 2 a solução que ganhou o Challenge 1 a gente pegou e testou ou seja muitas vezes as mudanças nessas condições das imagens usam todo o jogo você tem que repensar o trabalho que você fez anteriormente para representar melhor os dados que você que você tem então aqui a gente tinha uma quantidade bem menor de dados para trabalhar mas a outra ali eram 100 mil então a gente tem que lidar com esse efeito também aqui é um pouco do que é essa classificação morfológica é a gente identificar aqui que são as galáxias espirais nesse primeiro trabalho e quais são as galáxias que são elíticas que é essas que vocês estão vendo aqui a classificação entre elíticas e espirais também é importante para junto com um conjunto de outros dados como por exemplo head shift fotométrico que não vai entrar aqui no mérito mas você junta todos esses dados para você fazer para você entender o ambiente das galáxias ou seja como elas estão distribuídas como elas evoluíram em conjunto porque essas diferentes galáxias tem a ver com uma diferente história de formação com efeitos ambientais e tem a ver com a estrutura na escala do universo nessas escalas que a gente está olhando aqui no espaço uma outra aplicação já com redes recorrentes que é um pouco do que a Elisandra vai falar amanhã diz respeito a a gente trabalhou em outro regime altas energias identificação de blazares e aqui foi uma coisa bastante interessante quem liderou esse trabalho foi o que vocês conheceram aqui hoje o Bernardo Fraga está publicado está aqui se vocês tiverem cuidado de ver a gente criou uma rede recorrente justamente para para classificar esses objetos baseados no seu fluxo aqui era imagem e aqui era já estou falando o tempo todo demais aqui a gente vai falar então de fluxo a energia que a gente mede vindo de lá blazares são núcleos ativos de galáxias são galáxias que tem a presença de um buraco negro supermassivo atuante produzem jatos jatos relativísticos e na direção do observador então a identificação desses é feita manualmente então isso aqui é a distribuição de dados não blazares isso aqui são dados de blazares a gente fez vários testes para identificar existe uma variabilidade desses blazares são observados várias vezes a gente fez testes usando essa região sem usar regiões mais altas energias e com as regiões de altas energias a gente conseguiu resultados bem interessantes em particular porque esses datasets eles são muito cheios de lacunas e isso deixa a rede muito confusa quando você olha aqui você vê algumas diferenças mas o problema é que isso aqui eu estou mostrando todos os dados juntos e quando você vai olhar caso a caso você vai ver que isso aqui é um compilado de várias observações observações que foram feitas ao longo de décadas e várias regiões do espectro de hidromagnética que diz aqui a frequência não foram observadas em vários casos então é cheio de buracos muito heterogêneo e a inteligência artificial costuma ficar muito confusa quando você tem esse tipo de situação e esse foi um motivo para o qual a gente usou rede recorrente que a gente vai falar melhor amanhã aqui só para você entender essa questão de lacuna isso aqui é abundância de dados para blazares e não blazares você vê que tem essa diferença e aqui vocês estão vendo exatamente a arquitetura que a gente construiu para resolver esse problema que é uma LSTM bidirecional que é uma rede recorrente que também contém camadas convolucionais 1D alguém perguntou antes se a gente pode usar camadas convolucionais em problemas que não são de imagem podemos e você vai ver que a função de ativação acabou virando a tangente hiperbólica perfeito é uma rede como vocês em tese poderiam tentar fazer mas o problema é como chegar nessa solução essa aqui é todo o trabalho e o esforço eu vou agora parar aqui e vou continuar a falar de algumas aplicações na sexta quando eu voltar e falar de algumas redes mais avançadas e algumas outras coisas porque eu vou tentar agora nesses últimos minutos que me restam responder as perguntas de vocês e também mostrar um pouco do código porque afinal de contas o objetivo desse curso é ser um pouco mais ter um pouco de prática ele vai ter uma sessão prática agora às 6 horas da tarde se vocês não estavam aqui quando eu falei isso o link eu já coloquei no chat vou tentar colocar o link também na minha página o Gabriel vai estar com vocês tentando ajudar vocês a rodar os códigos tanto dos exemplos que vocês já foram quanto vocês podem pegar os exemplos dos cursos passados que estão na página e o colab que eu coloquei de detecção de lente gravitacional eu vou agora eu vou agora compartilhar a tela do colab para fazer uma passagem ali por ele e vocês entenderem um pouco do que está acontecendo aqui nesta feira se tiver tempo eu vou falar sobre a interpretabilidade desses resultados também vamos ver vou lá vou compartilhar a minha tela aqui de novo vocês estão vendo já né sim perfeito vamos lá está aqui o colab eu vou fazer depois algumas alterações aqui só na apresentação mas se você nunca usou é só você dar play aqui e você vai executar essa célula aqui que vai acontecer remotamente um servidor remoto então aqui eu já estou estabelecendo as bibliotecas que vocês vão usar quais elas tem que ser instaladas aqui a gente está fazendo os importes necessários às vezes a gente faz mais importes do que o necessário porque a gente vai aproveitando o código mas grosso modo é porque tem muita coisa aqui mas em geral a gente vai usar isso aqui tudo de novo a gente vai usar a tensão for o que era nesse exemplo aqui ó a gente está importando as camadas da rede que a gente vai usar sequencial convolution 2D max pool dense dropout flatten activation batch normalization ao invés de dropout que a gente usa como eu falei enfim está aqui plot a gente vai plotar com mais plot ali e também com o cv2 que está mais aqui em cima em algum lugar aqui o cv2 aqui é só para você montar o google drive para ele enxergar o google drive aqui como uma pasta para ele pegar os dados aqui é para você baixar os dados os dados estão no site está aqui ó aqui o endereço de onde estão os dados você pode claro rodar isso localmente se você quiser você pode rodar isso na sua máquina se você quiser e você não aperta o play aqui no no google collapse a gente executa aqui é um notebook então você poderia rodar em tese na sua máquina também com pequenas adaptações perfeito e aí agora nesse momento aqui a gente vai eu estou declarando aqui uma função imã de ajuste que é uma função de pré-processamento para a gente dar uma visualizada nessa imagem para a gente ver ela faz algumas coisas ela ajusta basicamente o contraste e aqui eu vou pegar essas imagens vocês estão vendo aqui vou usar uma biblioteca do CV2 para fazer um denoising nela se vocês tiverem curiosidade olhem a documentação dessas funções aqui para vocês verem e entenderem o que elas estão fazendo de processamento de imagens a normalização está aqui o ajuste de contraste está aqui e esse aqui é um denoising para melhorar a visualização então isso aqui está feito em três bandas como vocês estão vendo e aqui eu estou ajustando essas três bandas aqui para visualizá-las em RGB naquele esquema de colorido RGB e aí você constrói um vetor que vai ter cada uma dessas bandas que são essas que seriam as imagens digamos em tom de cinza é que eu estou atribuindo elas aqui e aí eu construo a imagem RGB para vocês para plotar e aí vocês vão ver aqui não está plotado eu ia pedir para o Gabriel deixar já a imagem aqui mas enfim aí aqui ele vai plotar as imagens uma vez que estiverem apertando todo mundo o play aqui não vou apertar aqui agora vai demorar um tempinho vocês vão visualizar as imagens perfeito aqui a gente vai fazer o load do dataset isso aqui é a resposta do dataset estou usando pandas para isso pandas read csv para a gente ler a base de dados que descreve as imagens então aqui é a tabela com a resposta é lente ou não é lente esse aqui é o load das imagens mesmo que agora eu coloquei ali uns exemplos para visualizar as imagens as imagens elas estão no formato H5 que é um formato mais conveniente para a gente colocar tudo em um arquivão só e é por isso que estão aqui aqui você pode verificar o shape para você ver o tamanho da imagem e tudo mais e aqui um processamento que de fato vai entrar na rede perfeito aqui está sendo a gente vai separar para treino e validação porcentagem de validação perfeito 10% do do quantitativo de dados e 30% para testar então vai ter treino e teste de validação podem dar uma olhada aqui e aqui a definição do modelo esse modelo que é um modelo que funciona bem para esses dados que a gente está olhando aqui aqui está a declaração de cada uma das camadas o que entra e o que sai o tamanho da imagem de 101 por 101 essa imagem que você estava olhando no exemplo do Bernardo vai compilar o modelo dizer qual é a loss que você vai usar que é a binary cross entropy que a gente comentou brevemente sobre isso o tipo de utilizador é um utilizador bem simples não é digamos assim um utilizador ótimo mas é um utilizador bem simples aqui só uma métrica para a gente olhar a validação que vai ser a acurácia tá bom a gente isso aqui é só para plotar o modelo para vocês visualizarem vou pular algumas coisas aqui depois a gente vai ver com o Gabriel o processo de treinamento de fato o bet definido como 32 aqui é para a gente contar o tempo do treinamento e aqui é o comando para treinar a gente gera assim gera o tensor do treinamento a gente concatena basicamente em lotes de bet do tamanho do bet as imagens de treino com o seu gabarito para a gente usar para treinar como vocês estão vendo aqui e depois a gente vai plotar aqui os resultados isso aqui só tem duas épocas esse é um treino dummy só para ver que funciona que pode estar rodando claro que ele não vai ter resultado muito bom depois vocês podem rodar com quantas épocas vocês quiserem perfeito aqui já está um resultado já com a ROC plotada para vocês olharem tá bom e aqui vocês podem depois fazer a predição fazer um e andar ponto a ponto das imagens fazer a previsão e ver qual é o gabarito fazer a previsão e ver qual é o gabarito para ver se vocês estão acertando se vocês podem voltar lá em cima e plotar essas imagens lado a lado com a predição dela perfeito pessoal eu vou parar aqui agora né tentei dar um overview aqui do Rolab para vocês rodarem e ouvir um pouco se vocês têm alguma pergunta é nosso tempo já terminou professor temos uma pergunta a professora Elisângela respondeu as outras que estavam abertas obrigado o Lucas Pitas pergunta esse código é específico para uma aplicação posso usar para outras coisas pode você pode usar para o que você quiser né não necessariamente ele vai performar bem né eu estou dizendo para você que eu sei que ele performa bem para esse problema que eu estou colocando para você detecção de imagens classificação binária além de gravitacional toda vez que você for usar isso para outra coisa você provavelmente vai ter que adaptar isso levando em conta as particularidades do seu problema né quantidade de classes função loss vai ser adequada se não vai ser né mas a arquitetura funciona bem provavelmente vai funcionar bem para vários problemas de detecção binária de imagem né de classificação por exemplo se você botar um lado de gato e cachorro aqui provavelmente vai funcionar bem também bom eu acho que é isso não sei se a professora Elisange tem o Miguel aqui querendo falar aparecendo na minha tela assim levantou a mão vou abrir o nosso nosso tempo já terminou mas nós ainda temos três minutos esse é o perigo da flor rápida a gente cair você já sabe porquê é de 5 a sala cai pode falar Miguel bom dia obrigado eu queria perguntar rapidinho essas bibliotecas que você instalou elas estão sendo instaladas no nosso computador ou é não no servidor remoto é uma máquina virtual lá está instalando isso para você isso não tem nada com o seu computador está tudo rodando remotamente esses comandos de instalação esse apt-get do Ubuntu é necessário usar isso daí é necessário para você ter essas bibliotecas funcionando na sua máquina remota ah sim tá bom você não está fazendo isso na sua máquina esse é o ponto se você tirar isso aqui você pode rodar tudo na sua máquina se você quiser você copia só o código esquece esse tipo de comando aqui essas bibliotecas estão sendo usadas no código é assim tem que ver às vezes a gente está até coisa de mágica a gente vai pegando um exemplo em cima do outro em tese o gastropaio por exemplo acho que não deve estar usando aqui tá bom obrigado mais alguma coisa parece que não parece que é só isso beleza gente então boa sorte rodando que tudo dê certo né a gente se vê então amanhã ou de tarde se fizeram política de homologia né um abraço pessoal amanhã é a Elisângela que vai estar com vocês só para lembrar então não sou eu vou estar por aqui ouvindo vocês também professor posso encerrar a aula pode ok tchau tchau gente até amanhã a gente se fala mais tarde tchau 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 até amanhã pessoal parabéns tchau tchau tchau